Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito Santo Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade Agora lábios meus, dizem e anunciai Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Seja em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também Que é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre, e sem fim, amém Deus vos salve, Virgem Senhora do Mundo Rainha dos Céus e das Virgens Virgens Estrela da Manhã, Deus vos salve, cheia De graça divina, formosa ilusão Dai pra essa Senhora, em favor do mundo Pois os reconhece, como defensora Deus vos nomeou, desde a eternidade Para a Mãe do Verbo, com o qual criou Terra, mar e céus, e vos escolheu Quando Adão pecou, por esposa de Deus Deus a escolheu, e já muito antes Em seu tabernáculo, morada lhe deu Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Ponte Senhor em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que compai o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Sede em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do inimigo, com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre, e sem fim, amém Deus o salve mesa, para Deus ornada Coluna sagrada, de grande firmeza Casa dedicada, a Deus sempre eterno Sempre preservada, Virgem do pecado Antes que nascida, postes Virgem Santa No ventre ditoso, Diana concebida Sois mãe criadora, dos mortas viventes Sois dos santos, porta, dos anjos, senhora Sois forte esquadrão, contra o inimigo Estrela de Jacó, refúgio do cristão A Virgem criou, Deus no Espírito Santo E todas suas obras, com elas ornou Ouve mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, os clamores meus Oração Santa Maria, rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que há nenhum pecador, desamparás, nem desprezás Ponte, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre, amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus o salve, trono Do grão Salomão Arca do concerto Velo de Gedeão Iris do céu clara Saça da visão Favos de sanção Favos de sanção Florescente e vara A qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas E tendes vosso trono Sobre as nuvens puras Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Busco amores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Da trindade e templo A alegria dos anjos Dá por exemplo Que alegres os tristes Com vossa clemência Outro de deleites Palmas de paciência Sois da terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do altíssimo Ponto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vossa senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde Senhor Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Cidade de torres Guarnecida De Davi com armas Bem fortalecida Bem fortalecida De suma caridade Sempre abrasada Do dragão a força Foi por vós prostrada Oh mulher tão forte Oh invicta Judite Que vós alentastes O sumo Davi Do Egito curador De Raquel nasceu Do mundo salvador Maria não ludeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparas Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai E ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus nos salve o relógio Que andando atrasado Serviu de sinal Serviu de sinal Respira Entre os espinhos Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantar Vós a quebrantais Com vosso poder Os cegos errados Vós alumiais Fiz estes nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobrestes o mundo Ouvir Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde Senhor Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Rogai a Deus Vós Virgem nos Converta Que a sua ira Se a partir de nós Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus De hoje e o Gornada Por vós Mãe de graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Com todo prazer Venmo nos Mãe de graça Mãe de graça Mãe de graça Minha oração Toque em vosso peito Busco amores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponde, Senhor, em mim os olhos de Vossa piedade E alcançai-me de Vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que compaia o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Humildes oferecemos a Vós Virgem Pia Estas orações para que nossa guia Vá desvoz adiante e na agonia Vós nos animeis, ó doce Maria, amém Oremos Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus Que concedais a Vossos servos Lograr perpétua saúde do corpo e da alma E que pela intercessão da gloriosa, bem-aventurada, sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo, nosso Senhor Amém 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 O que é isso?